Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vou trazer aqui um dos módulos mais potentes comercializados hoje no Brasil O módulo de 545 watts da DAH Solar Um módulo super potente que eu acabei de adquirir recentemente Para a instalação de uma das minhas usinas Vou trazer aqui para vocês o datasheet, o modelo Algumas especificações técnicas que são bastante interessantes Que vocês vão gostar bastante Existe outro módulo também de 550 watts, se não me engano Da Sunnova E tem características bem parecidas Esse daqui da DAH Solar O da X da DAH Solar É uma série de painéis que vai de 520 a 550 watts Se você gostou do assunto, deixa aqui o like Se inscreva no canal E fica ligado até o fim do vídeo Que eu vou trazer várias dicas Várias análises aqui que você pode usar Está em qualquer tipo de módulo solar Para você que se interesse no assunto Beleza? Então, bora lá Bom, para quem não me conhece Meu nome é Edgar E aqui mais um vídeo do canal O meu nome é o Módulo de Energia Solar Hoje, como eu disse para vocês Vou trazer aqui um módulo da DAH Solar De 545 watts, tá? Como vocês podem ver na tela aí do computador O Módulo da Photovoltaica e Half Cell A tecnologia Half Cell Que é uma tecnologia que faz com que os módulos Tenham um ganho de eficiência em cima disso Já que as celas fotovoltaicas Elas são divididas ao meio O módulo é feito por um conjunto de celas fotovoltaicas E com essas celas divididas ao meio Você tem um ganho melhor de eficiência E produção de energia Esse aqui é um dos módulos mais potentes Eu achei também um módulo de 550 watts Da Sanova E também é bem parecido com esse módulo aqui Então é um dos mais potentes hoje no mercado Lembrando que esse mercado Ele evolui muito rápido Daqui seis meses Provavelmente vai ter módulos mais potentes do que esse Então vamos lá Chega de enrolação Esse aqui é o modelo DHM72X10 De 520 a 550 watts Esse modelo aqui de painel Da DH Solar Ele tem eficiência de 21,28% Eficiência muito alta Pra quem não sabe Os módulos faltam voltar Eles começaram alguns anos atrás Com eficiência de 17, 18% Atingindo atualmente 20, 21% E agora com uma eficiência máxima de 21,28% É um número bastante específico Bastante alto Ele tem garantia de 12 anos De material, material e tecnologia Do fabricante Que é a garantia de defeito do módulo Garantia de fabricação E 25 anos de garantia de performance E quanto que ele vai entregar de energia E quanto que ele vai entregar de energia Como vocês podem observar aqui no gráfico Ele vai sair aqui Do eficiência máxima do primeiro ano Até 25 anos aqui Com ganho de eficiência de 84,8% Lembrando que os módulos aí Convencionais Que a gente acha a maioria no mercado aí Você encontra Uma garantia aí de performance de 80% Ou seja, esse módulo Ele tem um ganho a mais aí De garantia de potência de saída Durante 25 anos Em comparação a outros módulos Módulos aqui standard Modos padrão aí De mercado Ou seja, eu fiz as contas aqui rápida Com essa eficiência aí De 84,8% Após 25 anos Esse módulo vai ser equivalente A 462 watts Isso daqui a 25 anos Então é muito tempo aí de funcionamento Lógico Isso é muito variável também Já vi estudos Onde tem alguns módulos Que eles pedem Mais eficiência Dependendo do tipo de região Dependendo do tipo de temperatura Aqui no trabalho Mas o fabricante É até garantindo isso Então a gente vai confiar aqui Lembrando que Eu preciso dimensionar aqui Em relação a essa eficiência Tá? Tá muito ligado ao tamanho do módulo Normalmente o módulo Com eficiência muito alta Ele consegue produzir Uma quantidade de energia Em uma área relativamente menor Quanto mais eficiente for o módulo Mais energia ele consegue entregar Em uma determinada área Comparada a outros módulos O módulo de 17% de eficiência Por exemplo Ele tem em uma metragem De área De 2 metros quadrados Mais ou menos Esse módulo aqui Tem de 2,5 2,6 2,7 Se não me engano Metos quadrados Você vê um ganho Muito grande De eficiência De eficiência Justamente Nessa produção de energia Em uma área menor Para reduzir Então Quando vocês verem A eficiência de um módulo Normalmente ele vai estar ligado A esse tamanho Do módulo A quantidade que consegue Produzir de energia Em uma determinada área Isso é um fator Para escolher um módulo Mas existem outros fatores Que eu vou mostrar Aqui para vocês Então fica ligado Até o fim do vídeo Para vocês não perder Nenhum detalhe Aqui Beleza Seguindo aqui Eu vou falar Sobre características técnicas Do módulo solar Desse módulo solar Que vocês podem ver Algumas tecnologias Que esse módulo Traz Aqui Como está em inglês Eu vou tentar traduzir Para vocês Maior Geração de potência Grande área Para receber a luz do sol E um módulo Com grande conversão De eficiência Dessa luz solar Aqui ele tem Tecnologia Dez Busbar Busbar São as barras De ligação Aquela parte branca Do módulo São A parte de interconexão Entre cells Esse módulo aqui Ele tem Essa quantidade De Busbar Normalmente O módulo Quanto maior Essa quantidade De busbar Eles estão vindo Com uma eficiência maior A capacidade De entregar Uma energia maior Então isso é uma tecnologia Que está sendo desenvolvida Justamente nesses novos módulos Aqui tem algumas outras Características Vou entrar muito em detalhes Estabilização de performance De geração Alto ganho De potência E redução de perdas São aqui propagandas Desse módulo Do data sheet Falando sobre as qualidades dele Tem aqui do lado Também as certificações Certificação internacional Isso é importante Está aqui a certificação Do inmetro Isso é fundamental Para que o módulo Possa ser comercializado Aqui E ser instalado Nas usinhas fotovoltaicas On grid Para ser homologados Junto a distribuidores Então é importante Que os módulos fotovoltaicos Tenham o selo do inmetro Agora aqui falando As características Mais técnicas Aqui Desse módulo Aqui a gente pode ver Primeiramente A área do módulo Esse módulo Ele tem De largura Aqui está em milímetros Tá gente Então ele está 1134 milímetros De largura Essa largura total Tem também 2,2269 milímetros Isso equivalente A 2,279 metros E também 1,13 13,4 Então esse módulo Ele tem 2,58 metros Quadrados Aproximadamente Isso aqui é importantíssimo Principalmente Em locais Onde A área Para a instalação Dos módulos fotovoltaicos É reduzida A área útil Para você colocar Os módulos Se você tem Um telhado muito curto Ou você tem Curto no sentido Pequeno Reduzido Pela quantidade de energia Que você precisa gerar E também Às vezes Você tem um telhado Onde a posição norte A melhor posição Para instalar Os painéis solares Está muito comprometida Seja com sombra Ou Tenha pouco espaço Para você colocar Esses módulos E você quer evitar De colocar Leste Oeste Ou até mesmo O sul Então é importante Que você tenha um módulo Como esse Módulo Grande Com alta eficiência Que você consiga Captar uma quantidade De energia Maior Em uma área Menor Aqui outras informações Dentro do módulo Tá A caixa de junção Tá Os cabos Aqui Para interconexão Entre módulos E Para ligação Do inversor Aqui vocês podem ver A altura do módulo Tá Aqui está Em milímetros Tá 35 milímetros Você vai encontrar Em módulos Normalmente De 35 a 40 milímetros Tá Padrão Importante também Para o tipo de fixador De telhado Que você vai usar Normalmente Os fabricantes De fixadores Eles Perguntam Em relação A essa altura Aqui vocês podem ver Características Técnicas Mecânicas Desse módulo As especificações mecânicas Tá É o módulo Mono Monocristalino Tá Existem módulos Mono E policristalino Mono Um cristal só Poli Vários cristais Tá Normalmente Os módulos Monocristalinos São módulos Mais Com a tecnologia Melhor Normalmente Você consegue Uma eficiência Maior Em cima Desses módulos Tá E costuma Ter um preço Mais elevado Comparação A os poli Justamente Por essa dificuldade E ganho Energia De eficiência Por utilizar Essa tecnologia Aqui o tamanho Da célula Tá gente A célula De 182 Por 91 milímetros Como eu disse No início Do vídeo O módulo É composto Por um conjunto De células Essas células Que vão fazer Captação Da energia E direcioná-las Ao inversor E a sua casa E a rede O peso O peso do módulo Tá O módulo De 29kg Levemente pesado A comparação A outros módulos Tá Na faixa De 25 23kg Mas também Isso Tá influenciando Tá sendo influenciado Diretamente Pela área Aqui algumas características De técnicas De carregamento 31 peças Para o pallet Não importa Para a gente Aqui as dimensões Como eu mostrei Anteriormente Aqui vocês podem ver Também O tamanho Do cabo Tá gente Vocês podem ver Que o cabo Ele tem 1,4 metros Ou 1.400 milímetros Tá Um cabo De 4 milímetros Desse módulo O conector MC4 A saída É a caixa De junção A caixa Que é o IP68 Que aguenta Certa quantidade De água Super protegida Vocês podem ver Que também A quantidade De células São 144 células Esse módulo Diodos Bypass Aqui são 3 Diodos Bypass Esse módulo Se a gente Dividir 144 Por 3 A gente vai ver Esse módulo Ele tem Basicamente 48 módulos Interligados Se vocês quiserem Eu faço Um vídeo Explicando Mais detalhadamente Como funciona O módulo Fotovoltaico Por dentro Como funciona A circulação De corrente Dentro dos módulos Isso está Diretamente Influenciado Por esse diodo Bypass Que impede A corrente Reversa Nos módulos Fazendo com que Somente a corrente Vá numa direção Na direção Do inversor Para a conversão De energia E injeção Dessa energia Aqui vocês podem ver Outras características Temperatura De operação Máxima Tensão E C Temperatura Muito importante Esses módulos Temperatura Está diretamente Ligada A produção De energia O módulo Ele normalmente Funciona em uma Temperatura Ambiente Mata eficiência Se você aumentar Demais A temperatura Você vai ver Perdas De produção De energia Eu vou mostrar Daqui a pouco Para vocês No final Aqui Desse datasheet Essa curva Entre tensão E corrente E produção De energia E potência De saída E vocês vão entender Melhor Agora eu vou Pular aqui Para especificações Elétricas Para as características Elétricas A gente normalmente Utiliza STC As condições Padrão De teste Para o dimensionamento Dos inversores E o dimensionamento Da usina Aqui Como eu disse Esse módulo Ele varia De 500 De 20 A 550 Watts Então ele tem Esse range De potência Para essa mesma Área Uma série De módulos Fabricadas Pela DAH Nessa faixa De potência Aqui eu já Destaquei O de 545 Que é o que Eu vou utilizar Na minha usina Vocês podem ver A tensão De circuito aberto A máxima Tensão de saída Aqui a potência Nominal Esse módulo Na verdade Não é a potência Nominal Mas é a potência Máxima Que você vai encontrar O módulo Em operação Aqui Já é a tensão De saída A tensão De circuito aberto Do módulo Normalmente Quando você tem Um módulo Sem a conexão Ali Com o circuito aberto Sem nenhuma Conexão Direto A A rede Você vai ter Essa tensão 50 volts E 42,2 A tensão máxima Do inversor A tensão de curto Tá De curto circuito Aqui Short circuit Esse módulo É de 13,72 E a máxima corrente Dada desse módulo É de 12,91 Esses dados São extremamente Importantes Para você dimensionar O seu inversor De acordo Com esse módulo Você tem que olhar Basicamente As especificações Técnicas Do seu inversor Ver a quantidade De módulos Que você vai colocar E ver os limites Através das ligações Série e paralela Que você vai fazer Nesse inversor Para saber Se os limites De tensão E corrente Que o módulo Possui Pelo conjunto Ou pelo conjunto De módulos Que você vai ligar Nesse inversor Ele está de acordo Está adequado Para o bom funcionamento Desse inversor Caso você não faça Esse direito Você pode até Queimar O inversor Ou as placas Aqui como eu disse A eficiência máxima Desse inversor É de 21,28 Só que para Essa potência Aqui A eficiência dele É de 21,09 Justamente Pela questão Que eu disse Com relação Ao tamanho do módulo Aquela eficiência Máxima Que a gente viu No início Do vídeo Que está Em destaque Do módulo É só em relação A última potência Isso foi até Meio que Um engano Quando você vê O módulo Assim de cara Mas Mesmo assim A eficiência de 21,09 É uma alta eficiência Como eu disse Está ligado Justamente A essa área Como você tem Um módulo Aqui Na mesma área E consegue Gerar até 550 Então O de 550 Ele tem uma eficiência Um pouco maior Que aqui Está Casas decimais Aqui Acima de eficiência Só Mas É É importante Que vocês Olhem isso Justamente Para O dimensionamento Da área Que você vai Fazer a instalação Desses módulos Justamente Pela Aquela questão Que eu disse Com relação A área útil Que você tem Para colocar Esses módulos Aqui vocês Podem ver A temperatura Coeficiente De temperatura Desse módulo Esse dado Aqui é Super importante Justamente Pela perda Por temperatura Por temperatura Desse módulo A perda De eficiência De energia De conversão De energia Justamente Pelo aumento De temperatura Aqui ele Deu a especificação Por O coeficiente de temperatura Em relação A corrente curto Em relação A tensão Do circuito aberto E Aqui a gente Vai destacar Aqui A temperatura O coeficiente de temperatura Da potência máxima É esse dado Que a gente Tem que olhar Com bastante calma Aqui Ele deu Uma perda De 0,35% A cada grau Celso Assim Então se a gente Considerar A temperatura Ambiente De 25 graus A cada aumento De 0,35% Na verdade A cada aumento De 1 grau De temperatura Ele vai ter Uma perda De 0,35% Na potência De saída Do inversor Na potência máxima De saída Do inversor Do modo Fotovoltaque Ou seja Se você tiver Num lugar Com a temperatura Muito alta Esse coeficiente De temperatura Ele vai somando De acordo Com o aumento De temperatura Então se você Tem uma diferença De temperatura Muito grande Da temperatura Ambiente De operação Do modo Considerando De 25 graus Você vai ter Uma perda Maior Aqui Está Um coeficiente Muito bom Recomendo Você Sempre trabalhar Com um coeficiente Abaixo De 0,4% Que já é um módulo De ótima qualidade E que vai te garantir Um desempenho Muito bom Em lugares Muito quentes Com temperaturas Muito elevadas Então se você Está no local Muito quente Olhe Principalmente Esse coeficiente De temperatura Porque você Sempre vai ter Que escolher Um módulo Com uma baixa Ou a menor Possível Que você encontrar E lógico Considerando a área E também Custo-benefício Esses três Pré-requisitos Eu olho Para Comprar O modo Fotovoltaico Bom Aqui está As características De operação N-O-C-T A gente não utiliza Muito Esses dados Para Normalmente A gente utiliza Só As condições STC As condições Padrão De teste Para Dimensionamento Do inversor E por último Vou trazer aqui A relação De curva Corrente Por tensão Desse modo Fotocontacto Eu já fiz um vídeo Há muito tempo Atrás Se não me engano Falando sobre Essa curva I-V Eu vou deixar No card Para vocês Assistirem Depois Mas eu vou Dar uma pincelada Aqui Uma revisada Para vocês Mas depois Vocês assistem Com o card Basicamente É o seguinte Só reafirmando O que eu disse Anteriormente Com relação A temperatura Esse gráfico Aqui Esse primeiro gráfico Ele demonstra Muito bem Isso Quanto Maior a temperatura Maior a perda Vocês podem ver Aqui Deixa eu dar um zoom Maior E caso A temperatura Do modo Atinge Aqui 65 graus Você vai ter Uma potência De 455 watts Em comparação Ao modo De 25 graus Você vai ter Potência De saída De 530 watts Ou seja A diferença De 80 Quase 80 75 watts Só por causa Da temperatura O modo Ele precisa Trabalhar Na temperatura Ambiente Lógico No nosso caso Aqui É Extremamente difícil Aqui no Brasil A gente está Na maioria das regiões Em locais quentes Por isso Por isso Eu pedi Para vocês Tomarem atenção Justamente No coeficiente De temperatura E isso Que vai influenciar Nessa diferença Aqui No ganho De potência E consequentemente De energia Que você vai Gerar Você vai economizar Estar diretamente Ligado A potência Do modo Mas é Que a potência Desde o tempo Que esse módulo Está trabalhando Agora A gente vai ver Aqui A potência Em relação A tensão E também Vocês podem ver Caso A gente tem Uma irradiância Aqui De mil Watt Por metro Quadrado Que é uma irradiância De padrão De condições De teste No Brasil Em algumas regiões Esse valor Até ultrapassa Devido A A intensidade Aqui do sol A temperatura Justamente A mais intensidade A temperatura Vem como consequência Mas justamente Com a intensidade Do sol Aqui do nível De radiação Muito alto Faz com que a gente Normalmente Beira esses valores De mil Watt Por metro Quadrado E quando menor For a irradiância Aqui Menor vai ser Seu ganho De potência E consequentemente Também Sua tensão Vai ser menor Isso aqui Eu creio Se não me engano Ele considerou Um modo A vazio Porque ele considerou A potência zero Aqui Eu creio Que ele considerou Um modo Que não esteja Conectado Um modo A vazio E com a tensão Do circuito aberto E por último O mais importante Aqui também Com relação A corrente E a tensão Agora com a variação Da corrente O que faz Variar a corrente? É a irradiação O nível de irradiação Se você está Num dia muito nublado Com pouco sol Com pouca radiação solar Você vai estar aqui A níveis abaixo A níveis de 200 De 200 watts Por metro quadrado Se você está Num dia muito solado Poucas nuvens Quase zero Você vai estar com a radiação Aqui bem próxima A mil watts Por metro quadrado Ou até passar esse valor Então quanto maior For a radiação Quanto maior for a luz Lá em cima Do modo fotovoltaico Maior o seu ganho de potência E consequentemente Se a temperatura Aumentar demais Você vai ter uma perda De potência Justamente por causa Das temperaturas A gente sempre Tenta achar Esse equilíbrio Lógico Isso vai variar De região para região Se a nossa região É muito quente Tem muito sol Você vai priorizar Justamente Com relação Aquele coeficiente De temperatura Para ser o menor Possível Você tem o ganho máximo Se você já estiver Em uma região mais fria Isso não vai ser Tanto problema Você vai ter que se preocupar Mais com a posição Ali do modo De forma correta Para ele tentar captar A maior quantidade De luz solar possível De radiação solar possível E produzir a quantidade De energia Máspera desse modo Isso aqui Essa análise Você deve fazer Em todos os tipos de modos Eu fiz para esse modo aqui E eu pretendo instalar Como eu disse Para vocês No início do vídeo Eu vou trazer aqui Mais vídeos Mostrando esse modo De perto Para vocês Vou mostrar em detalhes E também A gente instalando Beleza Se ficou alguma dúvida Deixem aí nos comentários Que eu vou estar analisando E respondendo A medida possível Muito obrigado Para quem chegou até aqui Vejo vocês na próxima E um forte abraço E aí